Pronto, agora vai. Pode colocar o vídeo aí. Pula aí, pula pra parte certa. É, ó. Agora coloca a outra parte lá do vídeo, a parte que você morreu. Eu vou pular e vou dar CR. Não tem como, não pega a CR lá. Vai dar CR é foda. É bem no finalzinho ali, em 45. Se mandar um segundo de clipe pra privar dele, ele matou-se. Se mandar um segundo de clipe pra privar dele, ele matou-se. Dá um segundo de clipe pra privar dele, ele matou-se. Olha esse cara, ele tá muito hack, velho. Vai dar um segundo de clipe pra privar dele, ele matou-se. Tá louco, esse hack dele é bom, hein? Que num papo reto, atravessa bala, atravessa até a ferro. Vai dar um segundo de clipe pra privar dele, ele matou-se. Vai dar um segundo de clipe pra privar dele, ele matou-se. Vai dar um segundo de clipe pra privar dele, ele matou-se. Tô falando...